Nas seis partidas que eu estou aqui, nós fomos pior que o Internacional no primeiro tempo, onde a gente tomou três gols, mas foi um jogo em que nós finalizamos 21 vezes contra 9. Todos os jogos, nós tivemos 121 finalizações. Então nós temos, em cinco jogos, 121 finalizações para fazer cinco gols no brasileiro. A gente tem que ver o que está acontecendo. Eu já joguei, eu jogo pelado ainda, lá no meu time, lá em Curitiba, lá no Flamenguinho. Então quando eu estou num mau momento, a bola vem e eu erro uma, eu erro a segunda, eu vou errar terceira, quarta, é assim. Na bola lá dentro, assim, ela te judia. E aqui no profissional não é diferente, porque é o ser humano também. Então ela não está com naturalidade entrando. A tirada que o Hulk deu para fora nesse jogo, se é o ano passado, era gol. É sem dúvida nenhuma que é o emocional, é o psicológico. A torcida gosta do Jamerson, o Jamerson tem uma história. Então o Hever tem uma história ainda maior do que a do Jamerson, e não está tendo as oportunidades também. Eu simplesmente falei e quis deixar entendido que a vitória, ela te dá o direito de tudo, e você tem razão. E se acontece a derrota, você não tem a razão. Foi isso que eu fiz. Sabe, teve algum programa assim que os caras pegaram pesado, xingaram, não precisa disso. Eu não tive maldade. E nem ofensa para ninguém, nem para o Palmeiras, muito menos para o Abel, não ofendi ninguém. Eu só falei que as vitórias, elas dão a oportunidade de a gente se manifestar diferente do que as derrotas. E isso é normal na nossa vida, né? O Heverson, ele não está fazendo defesas difíceis como ele fazia o ano passado. Também está dentro do contexto da fase que o pessoal passa. Se você tira o teu goleiro hoje e põe o Rafael, o Rafael é passivo de também tomar gol. E você toma o gol, daqui a pouco você perde o Rafael, perde o goleiro que você tinha com confiança, jogando bem como ele fez todo o campeonato passado. E é uma posição diferente, não é uma posição que você faz as trocas durante o jogo. Não falamos nada sobre isso agora. A gente tem 15 rodadas esse ano para terminar o campeonato, para a gente fazer o melhor. O título está muito distante, mas a gente ainda não jogou a toalha. A gente depende de uma arrancada fantástica, mas tudo no futebol pode acontecer e a gente está empenhado nisso aqui. Opa, acredita no título ainda? Tem algumas coisas no futebol que se repetem, Léo. Uma delas é sempre é melhor quem não está julgando. Um time em crise sempre é melhor quem está de fora. A hora que esse cara entra no time, o melhor é o cara que está de fora novamente. O Cuca entrou no Atlético com um Atlético praticamente rebaixado em 2011. O Atlético vinha de resultados ruins, péssimos, mesmo antes daquela sequência de seis jogos sem vencer. Ele conseguiu trabalhar o emocional dos jogadores e impediu um rebaixamento quase certo. Fez pacto com os jogadores ali depois daquele jogo com o Ceará, com o Galo com dois a mais. Em 2012, depois que o Galo perde o brasileiro, ele faz isso novamente e tem uma campanha muito vitoriosa. E ele fez isso ano passado, depois que o Galo perdeu o título por três pontinhos ali. Então ele tem essa capacidade, eu tenho certeza disso. Agora, Cuca, você é um dos grandes ídolos que eu falei, que para mim é o maior treinador da história. Mas você perdeu um pontinho comigo agora. Vamos mudar o time seu da pelada aí? Mudar o Flamenguinho de Curitiba, meu amigo? A gente não joga em Flamenguinho nem no Rio de Janeiro, nem no de Curitiba, nem no de Caratim. Isso aí ele se tem que mudar. Qual é a coisa que eu sei? O Cuca dando aquele argumento do 121 finalizações que demos no jogo. Você tinha que ver. 121 para acertar 5 é o time que mais erra finalização. Sabe o que parece? Parece que quando você vai terminar o namoro, a menina vai terminar com você o namoro, e você dá todos os argumentos para ela, para ela não terminar com você. Sabe, mas eu te amo, mas olha isso, lembra daquilo e tudo mais. E ela não está nem aí, meu amigo, certo? E aí, meu amigo, quando você fala assim sobre é difícil ganhar com dois a menos, é difícil com 120 1 finalizações e acertar só 5. O povo está nem aí para isso. Continua falando e continua fazendo esse trabalho que nós estamos gostando. Você já percebeu que a bancada é sempre um exemplo de relacionamento? É o que terminar, o que voltar, foi traído, não sei o que. Então, qualquer conselho sobre relacionamento, contrate a turma da bancada aqui para recuperar. Eu e Toledo, que nós estamos super bem no nosso relacionamento. Eu não sou bem no meu relacionamento. É uma tragédia ainda. O Fael está novo ainda. Eu disse uma turbulência. Isso é por proibição. Isso não é para agora, não. Procura aí o Toledo e o Leopoldo, que nós vamos resolver sobre esse entorismo. Quem erra pode ensinar também. É claro. É claro. O que fazer se aprende com o Toledo e com o Gão. O que não fazer se aprende com o Gão. O que não fazer se aprende com o Gão.